o lótus eletro cara a lótus produzindo o primeiro é se o filho chega a ser eu não sei nem por onde começar né é o primeiro de tudo que você precisa saber é que isso não é um lótus tá lembrar que a lótus hoje é uma subsidiária né da jelly na guile como eles falam assim como a vovo tá a link em colo já gravei vídeos deles aqui esse não é um lótus mas eles dão aquela desculpa que é para se adequar ao sistema né principalmente para manter as marcas vivas né a gente tem exemplos nisso mesmo própria Porsche mesmo com a Cayenne lá em 2003 4 né que a empresa tava mal das pernas o Boxer ajudou a levantar mas quem segurou existe o carreira GT por conta da Cayenne é meio que isso né e os carros de hoje claro mas é uma coisa diferente né porque se ainda tivesse esse carro eletro e continuasse elisa exige nova geração outra construção vai virar tudo elétrico então muito do que eles falam vai contra sabe então não tem que se inovar porque essa marca que vende isso é o tipo de carro que vende tudo bem tipo de marca que vende mas a lótus tem umas questões sempre foi aquele negócio de Ed Lightness né adiciona em leveza ou less is more né seria menos é mais né que você enxuga um cockpit deixa simplesmente para você dirigir um carro hiper leve né quando eu vi o anúncio desse carro a primeira coisa se eu via a live tava assistindo ao vivo tá eu dei uma parada tinha me programado foi não quero ver como é que vai ser esse eletro né já ficou sabendo uns dias antes o nome e a primeira coisa que eu tava disposto a saber é exatamente o peso né eu falei eu tô vai ser fudido quando eu aparecer o peso aí olhando primeiro que demora uma meia hora para apresentar o carro né não recomendo você assistir a a live da Lótus que você fica 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 fui puta merda meu mais de 15 minutos para mostrar o carro e mostra parece Jason bantem começa a falar a importância da marca Alex eu vou comentar cada trecho mas é muito bom velho o comentário eu gosto para cá no Jason bando parece ser muito simpático eu acompanhei na época na Fórmula 1 só de quando ele correu junto com o rumbinho na ronda né mas ele falando ele fala uma coisa ele fala algumas coisas muito boas assim que esse carro geral não é nada disso uma delas que é exatamente quando você tira o símbolo da Lótus de um carro da Lótus você sabe que é um Lótus é meio que isso com a Porsche também né aquelas características de marcas né então você sim você tira o símbolo da Porsche de um 911 ou de um boxe do Caimã de uma Macan uma Cayenne ou até o próprio Taycan você sabe que tem caramba essa marca aqui é a Porsche com certeza né e ele fala isso da Lótus eu concordo menos esse carro então é muito bom velho você vê assim foi Nossa ele tem razão nisso antes né talvez até antes do no caso e vai vai que é o primeiro 100% elétrico então esse lá eu fui vendo assim eu falei Nossa marketing puro né bom e começar a gente tá primeiro pelo nome né Lótus elétrico né lembra que todo Lótus começa com a letra E né ficou uma tradução desde o primeiro lá o eleva né escrito por extenso na letra E aí você tem vários né meu tudo com E né Excel Elite Elise exige espri e vai a emira tudo tudo com letra E né faz parte da tradição da lótus então vem esse aqui o eletro né que eu fiquei sabendo que era para ser eletra eletra né então e l e c t r a mas parece que alguma montadora já pegou esse nome eletra então ficou eletre né mas em inglês se chama de eletra né então seria loutos eletra né aí eles dão uma desculpa bosta falando que vem do húngaro o que tem a ver a a Hungria disso daí velho sabe assim tipo tá mas o que que a lótus tem na Hungria tem porra nenhuma pega o nome de uma outro país e joga aí é muito bom isso cara então nome húngaro que disse tipo vindo para a vida nascimento né até eu fui colocar lá no Google tradutor eu falei deixa eu ver como é que pronuncia lá então digitei eletre lá e coloquei em húngaro primeiro que ele tenta corrigir forçadamente para o português né mas eu pedi para o tradutor colocar húngaro ele fala fala eletra né então seria lótus eletra loutas eletra né mas eles estão falando como é o inglês né eletra outra coisa assim que então aí não veio o peso né não falaram o peso mas eu já te chuto que vai ser mais de duas toneladas e eu falei os caras não vão pô quando começou a apresentação mostrando o carro tal não sei o que não se eles não vão falar o peso pior que tem sentido não falar o peso você vai destruir o marketing da marca marca do p sempre foi isso mas cola em chefe onde estiver não sei como é que a crença de cada um do pessoal que tá assistindo aí onde que tiver deve estar sem remoer do túmulo muito bom velho então vamos lembrar que esse carro é o type 132 né lembrar que todo o time da volta significa o modelo né então no caso 131 era o último que é o emira né e agora 132 que é esse aqui o eletra né visualmente era uma pergunta fica aí para você responder nos comentários né o que que você achou aí do visual então óbvio que vai vir a primeiro comentário é urus né lamborghini urus lamborghini urus não só a urus né tem aqueles séries sf5 eu até comentei dele vou deixar um card aqui em cima à direita se você não viu tem aqui no brasil né que é um carro em parceria com a rua e né você olha olha só o próprio séries já parece uma urus né e você olha a urus os séries e olha esse carro foi nossa série que carro vai ser assim bom beleza vai não tem nada a ver com estilo eu vi os caras falando que identidade da lote aonde lembro um detalhezinho de pequeno assim do ivaia mas fora isso não tem nada a ver com lotos né parece até uma urus meio futurista né para mim assim não parece nada com lotos se tirar o bed pior ainda né mas vamos lá os desenhos das lanternas traseiras lá lembram aquela indicação de bateria quando tiver completa ou interage quando você der seta bom isso aí já tinha já naquele estilo da riviani do ramer e vi né a própria lotos eu percebi que nesse suv a lotos ela tá pegando muito ela pegou várias marcas com muito nítido para mim no vídeo de vídeo de apresentação e nos vídeos de alguns canais ingleses que andei vendo aí né eles pegaram vários carros e estudaram eles e esse carro uma mistura de vários componentes de outras marcas né eu não vejo problema nisso mas em alguns momentos acho que fica muito escancarado os caras impressão que os caras copiaram na cara dura e nem adaptaram direito sabe aquele negócio que lá aquele meme do Mr. Bean é copia mas não faz faz igual tem umas coisas que são iguais né por exemplo as próprias caras aerodinâmicas na ferrara trabalha muito internamente lá os buracos no capô tal vi muita questão da ferrari eles falam que a tecnologia inclui pacote aerodinâmica ativa mais avançado em qualquer SUV de produção e tecnologias de direção inteligentes por fora na parte de trás lá para mim uma cayenne né parte da frente urus ou séries lá atrás a cayenne algumas coisas da rívia e do do ramer e vi também né somente tecnologia é um pouco de perfil está não tá falando eu peguei alguns vídeos aí pessoal falando nem um pouco x5 x7 uma característica um estilo shooting break lá na parte de trás da própria urus mesmo lembra disso né eles falam que esse carro vai ter uma tecnologia que chama lidar né que é tipo um radar a laser né o primeiro sistema de detecção e alcance de luz implantável do mundo em um carro de produção aí eles falam assim adicione uma sequência dinâmica que oferece um momento de teatro toda vez que o motorista se aproxima do carro e fica claro que o electric está fazendo uma declaração simples é não é o primeiro carro que tem isso tá eles falam lembra-se que eu sempre falo né cuidado com que as marcas falam elas mentem elas inventam alucinam entendeu fala uma coisa hoje semana que vem já não é mais isso né então assim até coisa de interação alguns carros tem isso né uma de que lembrou de interação contar próximo assim o próprio o tesla model x né tem alguma coisa de interação lembra das portas abrir fechar tem um modo show off lá tem alguns casos também quando você tá com chave no bolso ele ele reage com você eu não tô vindo agora na minha cabeça tipo de cara até feliz já vi esse carro já que faz isso você tá com a chave no bolso ele interage com você ele percebe que você tá não no sentido desbloquear mas piscar uma luz será que era os elétricos aí que é se será que faz isso tem algum carro que faz quando tô vindo agora na cabeça aí os retrovisores vai no estilo e tron né aí que aquela esquema tem duas câmeras para fora né uma câmera aqui na sua esquerda e outra na sua direita para você ver a a imagem ou no nos seus pontos ele os espelhos tem que olhar a tela um pouquinho para baixo até a tela assim ela é mais difícil olhar para o o motorista do que para o passageiro sabe assim é de você entender né eu não gosto eu fiquei uma semana em total uma semana e meia com carro né dois eram duas unidades quem seis dias com um e mais cinco dias com outro que seja e eu fiquei o suficiente para perceber que não é um bom sistema existe a diferente a que as pessoas falam até a própria áudio fala falei com os meninos áudio do Brasil são muito gente boa até falei ó não sei se acostuma então vamos lá é verdade se se acostuma se acostumar não significa que é melhor é bem diferente entendeu então assim tem algumas questões tipo a noite parece que você vê melhor mas a grande questão da câmera é noção de perspectiva né a distância que você tá da tela da o carro a noção que você tá distância do carro demora muito você como pegar confiança e eu falei sinceramente um retrovisor é melhor ele podia ser um pouco mais amplo e era mais um pouco mais profundo dá para arrumar o sistema tá só que a grande questão que eu falei falei além disso a posição de você olhar para baixo é muito merda não tem outra definição sabe e até depois isso por ir colocado a telinha para cima na altura do retrovisor tanto no passageiro quanto o motorista né do ao contrário né do passageiro quando o motorista mas que seja na áudio eu entendo porque eles vão cortar ele tem curso de produção né provavelmente os vidros da áudio é daqui cinco daqui sete que três que já compartilha vidros então você vai desenhar um negócio novo você vai poder com produção porque a ideia não é exatamente enxugar a produção toda vez que faz um design você vai produzir aquele material para você fazer um negócio totalmente novo é legal se aproveitar em dois três casos para diminuir o custo né essa grande questão aí eu falei tá nesse e-tron inicialmente dá para entender e a gente perdoa vai no próximo não pode acontecer os caras tem que arrumar isso né aí eu vi a lotos tipo na bota da áudio repetindo agora aí eu falei que eu pariu colocaram a telinha para baixo até o método da caro fala né e eu vi quando eu vi até nem colocaram para baixo que cagar que copiaram áudio na cara dura e colocaram prova de colocar para cima cara faz na altura você vai ter um corte diferente no vídeo mas a lotes não tem um carro que vai usar aquele vidro entendeu então é bem diferente então eu não podia fazer um negócio zero então as coisas que eu tipo olhei assim foi puta lamentei né vamos ver como é que vai ser né outra característica que eu achei muito parecida também é a questão como falei da asa lá da cayenne né foi nossa isso é muito caínero de não que o pessoal falar que não tem nenhum outro carro tá mentira né velho isso daí você vê assim ele é bom é marketing né marketing você não acredita muito em marketing na empresa você leva em consideração o que ele tá falando mas não não leve fé né então era o fórum lá atrás muito igual a da cayenne com uma certa velocidade levanta né os 911 daí desde que do que levanta o que desde o 964 eu acho que levantar zinho 993 levanta que ela vinha até uma certa velocidade voltando a falar do líder né que é o radar laser ele também ele fala que vai ter direção autônoma nível 4 né então a ideia não só saudar né o alguém chegando próximo do carro como ele vai dirigir autonomamente sozinho em algumas rodovias ou ruas preparadas então se larga o seu carro ele vai passear pela cidade sozinho né que é o próximo estágio que eu falei no vídeo da anterior acho que foi o da grecali né que a tesla já tá isso tá para implantar acho que em quatro quatro ou três meses tá para implantar esse sistema tá falei meu deus aí que a gente vai ver os testes mesmo que são os carros dirigindo sozinho autorizados mesmo e esse carro já tá preparado para isso então aqueles sensores que até recolhe tem um em cima da roda tem um no teto tem um lá atrás que ele vai se você de modo autônomo ele tira aquilo e carrega o radar então são lasers em volta que vão ler o carro o tempo todo né a tecnologia que os caras vão inventar então os próximos carros vão ficar muito mais é vão ter essas tecnologias a gente vai ver no futuro bem próximo aí né visualmente então achei um carro muito genérico como eu falei mistura muitos componentes assim de outras marcas né uma das coisas que eu vi que tipo me deu até um arrepio assim meu deus do céu que essa lotos eletro né ela tem suspensão a área adaptativa eu falei meu deus do céu isso é tipo como se você colocasse mudasse o o motor de uma ferrari para a gas ou da Lamborghini de uma McLaren é tipo é um insulto dessa maneira fala a suspensão a ardo uma lotos é ótima cara quando eu olho isso eu falei meu deus do céu eu não conheço um pouco a história da família do colinche mas não sei se ele tem filhos mas se a família vem foi entusiasta com apoio do pai vem dessa merda eu falei meu deus que absurdo suspensão a eu sei que é um carro de família mas sabe quando uma empresa pregou isso negócio a vida a vida inteira e do nada então acabou essa merda agora tá no grupo chinês a gente que manda nessa bosta aliás falando nisso outra coisa foda que explodir minha cabeça tipo o vídeo de apresentação são várias explosões de cabeça né esse carro vai ser produzido na China puta merda eu achei que ia demorar um pouquinho ainda porque eu tinha comentado né empresas como Aston Martin a Lotus que mais a a Caterham né são empresas inglesas na Síria na Inglaterra hoje não são mais dono de empresas inglesas não são mais são vendidos foram vendidas né então a Caterham hoje quem é dona é uma empresa japonesa a Lotus é uma empresa chinesa hoje e a Aston Martin tem uma parte de ação da Mercedes né acho que que eu entendo e mas evento antigo não é mais elas não se sustentam mais sozinhas dependendo eu falei nossa bom a gente vai ver a Lotus saindo de lá e eu e eu acho que eu tenho texto aqui no vídeo aqui no brifão Nossa a gente vai ver a lote saindo de lá a Caterham vai sair de lá porque uma época vai buscar os todos elétricos aqui estão adiando adiando as agendas aí eu vi uma notícia muito boa também esse negócio da guerra né da infelizmente da Rússia e da da Ucrânia o pessoal tá adiando todas as todas as agendas né isso é bom para gente pelo menos né para quem entusiasta porque eles estão reativando as usinas de carvão na Alemanha tipo é uma notícia melhor que a outra ficar aqui que tá acontecendo com o mundo sabe então tipo me me assusta as coisas que estão acontecendo no mundo olha só estão reativando algumas os cara viu que fica muito em cima da linha e o pessoal lá o próprio ex-presidente da McLaren tinha falado não vai dar tempo não vai dar tempo a Toyota é muito boa que a Toyota tá cagando né a Toyota ela tem um Mirai lá né e mas ela não tá desenvolvendo que ela escancar a flash aí não vai para frente tão cedo então não tá muito preocupada mas é interessante né então eu falo essas empresas todas vão sair eventualmente do Reino Unido tá é já tá dando start tá o Electra vai ser o primeiro carro produzido fora ali do Renato até que se falam aqui não eles eles são muito bons press release gente press release das voltadoras é muita hipocrisia e os caras tentando eles vendem o tempo todo que isso aqui é uma pura Lotus que é uma lógica você porra nenhuma isso aqui não é tem nada de lotes lotes não é assim mas eles falando que tipo não pegar porque seu nome é húngaro né eu queria saber da onde que vender os caras que colocar o nome você pegar o nome e não é tipo no próximo lote assim como os outros vai ter que ter a letra E aí vamos por Electra né aí já existe puta merda vamos por elétrica que eu não sei se também pode não sei consegue pega o nome de outro país aí mete aí fala que é húngaro que não tem sentido nenhum aí fala que tem ajuda da China para na produção que é desenvolvido lá também né que mais que tem tem ajuda Alemanha que ajudaram a desenvolver aí tem um pedigree lotos inglês não sei o que aí falando que é um puro lotos não é nada gente tipo não vai ser produzido lá então não tem problema se por exemplo marcas como eu gosto de Papagânia Ferrari e o próprio a vão pensar Porsche mesmo a sair se não estão mais produzindo Alemanha na Itália tá agora na na China ó se manterem bons carros e for aquilo que a gente gosta dessas marcas beleza não tem um problema produzir não tô eu não sou apego à tradição dessa maneira aí não tá presente na Itália não serve mais mas nunca mais comprando não acho que é isso o problema é que quando você tira de um país vai por outro claro que vai ter uma influência maior do país para onde ele tá indo então esse é o meu maior receio né mas e né o que tá acontecendo com esse SUV eu falei Nossa Senhora meu Deus do céu esse carro vai ser é um carro chinês né produzido da China fala usa pedigree lote porra nenhuma é um carro chinês isso aqui como falei nada contra se você aceteria que eu não eu não é muito assim é o esquema que que eu falo da Porsche não tem problema nenhum acho que a Cayenne Macan são excelentes carros Panamera são excelentes carro mas você entusiasta você sonha com carro Ah vou comprar um Porsche tá o meu primeiro Porsche não vai ser uma Macan uma Cayenne ou Panamera vai ser pelo menos aí o sonho seria o que no sentido 911 né um Boxer o Caimão aí devem pensar na pegada de um carro esportivo mesmo né não vai ser pelo 911 você não vai comprar um Taycan até o próprio marketing lá da Porsche fala né que o primeiro Porsche de muita gente foi Cayenne Macan ou o próprio Taycan Taycan tem uma explosão de vendas né nesse último ano 2021 não sei se vocês sabem é o número de vendas de Taycan superou de 911 pela primeira vez na história isso assusta né Claro mas é isso aí né que virou a questão de um carro de carro de família né faz parte mas fora da na questões adaptativa ar aí meu Deus do céu roda traseira interessante vai ser opcional barras anti rolagem também você opcional eles insistem como eu falei sem falar um verdadeiro Lotus é nada ele só motos elétrico é o primeiro de uma nova gama de veículos elétricos prime de desempenho de estilo de vida a ser construído em uma nova instalação produzida em última geração em urrana é vai ser produzido em um ano boa a gente tá falando com esse negócio da hora da pandemia tudo mal falando de urrana olha só curioso vai ser produzido em um ano né a Lotus chama o Electra né de hiper é Hyper né na verdade Hyper SUV né segundo carro totalmente elétrico da marca o primeiro é o Ivaia e o primeiro Lotus quatro portas tá bom porta aí do carro tração integral bateria de 100 kWh vai ter alguns powertrans mas declaram um padrão aí 608 cavalos era sem mais ou menos três segundos máxima de 260 km por hora o alcance da autonomia 600 km tá naquele WLTP é bom vendo e lendo bastante foi o melhor das medições é o epa que é o americano né o WLTP é muito melhor que aquele NEDC que era uma bosta de laboratório não serviu para porra nenhuma os erros absurdos o WLTP eu já percebi também que não é lá essas coisas a melhor é a metodologia epa né que precisa ver quando que esse carro vai ser produzido vai ser produzido para ser entregue nos Estados Unidos esse carro vai ser produzido nos Estados Unidos acho que não mas entendeu a ideia né vamos ver então assim é mais ou menos 600 km no WLTP o epa provavelmente vai ser 500 ou menos aí eles falam que sendo 400 km dessa autonomia você pode carregar em 20 minutos e um charger de 350 kW né peso como eu falei não tem mas a gente certamente vai ser mais de duas toneladas o interno do carro vai ser meio futurista né me lembrou aqueles áudios conceitos que eu já falei aqui o Sky Sphere Grand Sphere eu vou deixar cards aqui em cima fica sempre de olho na direita lá em cima que eu vou colocar no card né então Sky Sphere Grand Sphere naqueles carros futuristas da áudio e tudo mais eu percebi que o interior tem um pouco de inspiração da Koenigsegg no Gemera somente nos porta copos consoles centrais me lembrou um pouco porta-malas de 400 litros sistema de som CAF falam muito bom dele leva quatro pessoas mas você pode pedir um carro opcional do quinto assento ali no meio nível quatro direção autônoma como falei de sozinho as entregas começam em 2023 né é assim o carro é bonito não sei lá outros carros me chamam atenção o problema que é um carro genérico né eu não percebi que tipo aí são lotos para ele não parece com nada parece parece outras né parece uma frente de urus com ssf-5 lá o séries que eu falei uma traseira meio meio cayenne meio taikan aquela ligação dos faróis que mais retrovisores da áudio interior que não segue entre o futuro isso é bonito os painéis assim né até coisas que aí eu percebi outra coisa ferrar que tipo ah você pode ter o display na tua frente o passageiro também pode ter flora uma coisa foi outra coisa ferrar aí nada contra só que eu acho que tipo ficou um carro fora peso absurdo não declararam como eu falei mas é isso aí né vamos ver se dá uma entrada no site da lotus para ver se tem alguma coisa eu acho que dá para você escolher algumas cores lá a gente aproveita e comenta sobre alguma coisa né vamos lá bom vamos lá no site da lotus que que é isso aqui já é ele será vamos ver esse vídeozinho é é porque eles estão é o que eu falei estão tentando trazer apresentação é muito boa na via ao vivo né eles tentam olha parece uma uma urus olha puta que pariu aquela parte de trás aí também é eles tentam sempre trazer modelos é na apresentação era é a que que era era o e como é que era o elite era o espírito mesmo eleva tinha vários casos eu falei que os caras estão tentando empurrar mesmo tentando pegar o pedigree lotus tal e aí ai meu deus do céu vamos lá vai assim só né que eu explore eletra eletra né seria loutas eletra e a gente vai chamar de eletre tô vendo se você se visse oficialmente o brasileiro chamar de eletre e o ideal é chamar eletra né então seria húngaro húngaro nossa o húngaro é genial o cara vai falar colocar em finlandês que ninguém vai saber mesmo o ritual de ligar desligar que que temos aqui não deve ter muita coisa não né que são as coisas ele vira ou vira arrumaram hein 360 igualzinho os caras confiaram na cara dura tá merda ao líder que eles falam tem um radarzinho líder aqui em cima né que sobe tem um aqui em cima da roda né uma de cada lado aqui uma esquadradinha ele sobe levanta o negócio e tem um aqui em cima né é isso aí a aerodinâmica que eu falei que vem aqui por baixo sobre o ar aqui né no estilo ferrari né aproveitado muito isso a própria aerodinâmica aqui uma coisa da porta e tal mas vamos lá então as cores aí vamos ver o que a gente tem o amarelo é bonitinho o amarelo ele é cor de lançamento ela tem usado muito no próprio site deles tá né não vou pôr preto né preto é mais discreto o preto que é legal o ray calipers não carregou ou não tem aliás o da apresentação eles ainda falam que não tá pintado algum erro no configurador eles falam que é carro pré-produção né aí tipo com detalhe é que o logo tá amarelo né eu tenho medo de ficar muita informação assim de longe talvez já carregou verde não fica legal se o carro fosse verde mas eu acho que o amarelo tô com medo aqui na do ruby cab aqui tá muito breguinha sabe é o e os rodas que a gente tem eu caralho viu o site mal feito são a mesma qualquer diferença esse detalhe fibra é acabamento em fibra aqui puta pior que de uma maneira bizarra me lembra uma roda lamborghini não é estranho os acabamentos diferentes ou se eu escolher assim assim interessante olha a roda de um jeito aqui é quando você escolhe esse acabamento é totalmente desenho né tu também uma coisa de lamborghini caralho velho os caras na minha opinião né não sei que eu queria saber a tua percepção mas para mim os caras se inspiraram na urs total a urs é por mais que eu não sou o maior fã pela rs que eu experimento que a metade do preço pega o mesmo carro é você pode até dar até pau nela em north life não que você vai fazer isso né mas entendeu ah dá para mudar aqui puta prefiro preto em ou se for preta dá para mudar a cor aqui é o povo vermelho aí é mas é bom cada um faz o que quiser mas a urs óbvio não tem nem como falar tem como negar isso os caras acertaram mandaram muito bem assim tinha visto o conceito lá no museu da lamborghini né os caras mandaram bem tem nem o que falar né é o que a ferrari provavelmente vai buscar eventualmente vai nossa olha esses interiores deus deus do céu puta que pariu olha é bem feitinho tá o configurador assim e eu achei extravagante isso aqui em busados cara velho que assim porra interior verde me fala o que ela tem interior verde assim ela sem você entrar num programa de personalização é difícil pô deve ter mas é difícil aqui fica mesmo deve dar para configurar isso né essa combinação né aqui no caso tipo branco com detalhe interessante aqui a gente vai gostar do preto com essa configuração aqui vermelho né aí o cinto vermelho já acho demais já tem muita coisa ele podia ter os detalhes pretos né para contrastar é muito extravagante sabe ver se aqui é tinha que ser assim esse com os detalhes vermelho sabe acho que seria o ideal é bonito também é bonito vai é que ele deve dar para fazer isso não é muito limitado né porque se você essas coisas você pode até pedir o assento aqui mas isso aqui eu pedi a preta ela terá pedir a preta aqui também um curso do banco tudo bem mais tendo a deixar assim lá e dá para fazer mais coisa não é isso aqui que está aqui que isso eu acho que é só isso não será que é só isso que que é isso aqui o menino não beauty shots a beauty shots é como se fosse em algumas posições já pré-determinadas né o saúdo mark 2 em caras copiaram mesmo olha cara já que sou eu que acho eu vi os caras todo mundo serviço lá fora chama nada parece uma outra mas parece demais cara é isso aqui eu imagino uma sucessora da urus urus mark 2 ser assim ou até essa parte aqui que é isso cara quer ver ó aquela parte que eu mostro lá no uma coisa meio de lado assim ó essa parte final aqui para trás elas me lembra até aquele que tem um conceito da áudio que eu falei é o eu acho que é o grande fir essa parte aqui da mãozinha para trás assim lembra ele também meu deus cara tá demais ó essa aqui tá mais afastadinho a não é essa mesma coisa o negócio que liga os faróis aqui no estilo robocop né 992 também mas eu acho que é só isso que só no carro isso aqui também não entendi esse negócio da tela eles mostram aí os vídeos até ela só só faz isso ela tá sem depois ela tomba só um pouquinho não é uma coisa que vira falar que legal vai virar o tablet que nem o fisker ocean e qualquer tem um será que um séries que faz isso não me lembro que até mandaram também ele vira assim também não mas não ele só fica assim ou tomba ou eu falei vai recolher vai para baixo e vai recolher não que bosta é bonita nossa mas me lembra muito que ele segue cara esse interior mesmo estilo que o christian fez sabe eu falei nossa os caras inspiram demais velho ficou demais a copia mas não faz igual copia e faz igual aqui no caso não olha a porta direita aberta a porta de trás aberta mas animaçõezinhos bonitinho podia ter mais opções só no configurador né o salão bastante do espaço traseiro aqui porque não tem o túnel aqui não negócio de ficar dando então o cara olha isso aqui sério não parece uma urus isso aqui igual olha o grupo volkswagen né o áudio na verdade que a dona direta dá para dar zoom aqui também não sabia eu caí em cima velho disso aqui o environment colocar com ambiente estúdio e a densidade também vai estar carregando uma pinha aqui e já tá no estúdio eu acho que isso aqui é o estúdio não é colocando na cidade pior que vai ser foda você vai tá na cidade e encosta aqui no brasil alguém vai fazer eventualmente né mas você tá assim tá dirigindo daqui a pouco só não tem outro visor é uma urus aí atrás você vai olhar nossa olha isso cara e vai lá tira o símbolo da lote quero ver se alguém vai saber que isso aqui é uma lote somente a noite a gente até sabe que entusiasta né mas ainda vou ser sincero tem circunstância que eu nunca pensei que fosse acontecer olha isso aqui velho é tem hora que eu não sei se é classe seu classe e dessa geração atual são muito parecidos cá sabe ou a classe anterior ainda né não dá para ver o porta-mala não porta-malas são quatrocentos litros aqui aqui a no no que isso aqui eles falam que é pré-produção aqui tem setenta e sete litros não é que eles estão falando a montanhas a montanhas com a tela no fundo não entendi muito isso em shot que são reserva em que me informa reserva eletro a made in rua como é que é o ram made empurrar é isso aí e na taxinha de reserva de 2.500 libras euros aliás tá bom acho que é isso aí beleza gente queria saber sua opinião aí ver o que vocês acham mas é o tipo que eu prefiro eu tô mais curioso para ver o fisker ocean sabe a lotos que pena cara porque a não isso vai existir para continuar a existir a combustão da elise da exige ela mesmo já falou já o emira no próprio vídeo desse carro fala lá o emira é o último lotos a combustão vai ser tudo elétrico então esquece né como é que tá o emira em falar nisso aqui né enquanto vou procurando aqui se você gostou desse vídeo deixa seu gostei inscreva-se no canal aí me ajuda quem aumenta o alcance você quiser participar do grupo no nível de telegram né assina aí é dois reais me manda mensagem ó eu não tô mais com meu perfil pessoal no instagram tá então se for mandar mensagem manda inbox no arroba exclusivos no brasil tá manda que você assinou lá o seu nick do youtube e o seu nick do telegram o telegram como você instalar vai nas configurações que o negócio lá de usuários tem que determinar um usuário pra você tá não adianta me passar o número de telefone tá não dá para adicionar pelo até dá mas eu é melhor fazer pelo usuário que é você fazer até pelo computador aos detalhes da perfil aqui ó do emira e do ivaya lembra um pouco desse carro também certo então é isso aí gente um abraço esperar próximos lançamentos para o que a ferrari vai fazer né com puro sangue lá vazou já algumas coisas tem a foto final de frente já até saiu não acho que eu coloquei até no instagram na época ainda vamos aguardar aí eventualmente novos carros lançando um abraço a um abraço a todos obrigado até